Olá meus irmãos, minhas irmãs, está aqui o programa Linguagem do Corpo com vocês e sempre respondendo o que eu posso responder, gostaria de responder sempre para todos. Mas graças a Deus, muita gente ouve o nosso programa, assiste também através da live que a gente faz do programa da Rádio Mundial, que é colocado aqui no canal para vocês e sempre aproveitando. Então assim, só um toquinho gente, quando alguém fala assim, ah Cris, me fala tal situação, eu gostaria de saber tal coisa, procura direitinho, porque às vezes você procura no programa ou na Rádio Mundial, você está procurando com o nome técnico, né? E às vezes, tá, por exemplo, eu já falei isso uma vez, se você procurar o nome técnico da doença de estômago, você não vai encontrar, então você procura o programa que fala de estômago, entendeu? Você vai assim, no órgão, sangue, músculo, pulmão, rim, e eu tenho tudo isso. Problemas sexuais femininos, problemas masculinos, queda de cabelo, então tem tudo, porém de uma forma simples. raramente eu uso o termo técnico do médico, porque é uma variedade muito grande, né? De nomes técnicos. Eu coloco sempre no comecinho do programa, escrito pra vocês, o nome que a pessoa perguntou, né? Mas ali tem um nome técnico, procure o que é que está falando ali. Quando eu tô falando, por exemplo, que é um assunto de fígado, aí você pega, que nem hepatite, às vezes vai ter hepatite, mas procura fígado, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão achar, porque há desde 99 que eu tenho programa, então eu já gravei muita coisa, e atenção, eu gravo sempre muita coisa repetida, por quê? Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu tô com dificuldade, eu não achei, eu não tô entendendo, aí eu explico de outra forma, tá bom? Mas muita coisa aqui que eu vi, que é simples de procurar, eu não vou responder, tá bom? Então vamos lá, gente, que Deus abençoe vocês, levanta a cabeça, não importa o que aconteceu, segue. Estamos todos juntos, e cada vez que você escuta o programa, essa energia de aumentar o teu poder de autoestima, ela vai entrando em você cada vez mais. Nada acontece por acaso, nada acontece por acaso, ninguém é vítima de ninguém. E quando alguém questiona isso, e eu tenho, perto da pessoa, eu tenho condições de explicar, eu mostro pelas leis do universo, como que a pessoa atraiu isso pra ela, não é? Então temos que mudar, vamos mudar a nós mesmos, porque ao redor, a atmosfera que a gente emana, quando a gente está mudando, as pessoas ao redor, sejam elas quais forem, elas recebem um campo vibracional que começa a transformá-las também, sem a nossa imposição, através da nossa força de vontade de mudar a nós mesmos, tá bom? E é isso que importa para os outros, porque as pessoas da família, que chamam assim a gente de santo de casa, Pois é, o santo de casa, ele quer mudar, ele quer acolher, ele quer ensinar, mas quando ele se calar, ele se transformar para melhor, mais simpático, mais amoroso, mais saudável, mais próspero, a família vai segui-lo, porque não será mais santo de casa, tá bom? Vamos lá, gente, ó, nós vamos começar aqui por uma, eu acho que é uma mãezinha, porque tá escrito, raio de sol dourado, e ela pergunta, o que é paralisia cerebral no filho? E o bebezinho dela demorou muito para ser socorrido, e ela fala, ou não foi tirado da barriga no tempo certo, né, pelos médicos, demorou muito o parto, e aí, vamos lá, raio de sol, vou te chamar de raio de sol, adorei o nome, viu? Então, querida, ninguém foi culpado disso, não foi porque demorou, muita criança demora para nascer, correm para a cesariana ou não, às vezes a criança nasce escura de tudo, sem respirar, e ela vai se desenvolvendo depois perfeitamente. Então, o que é essa paralisia cerebral, né? Durante a gestação, ou nos últimos meses, às vezes acontece, pode acontecer, conforme a conduta da mãe e do pai, pode desenvolver uma anormalidade no cérebro. Então, vamos entender. Os médicos dizem que não tem cura. Os médicos não tem culpa de não saber que tem cura, tá? Porque a cura, ela depende da causa verdadeira, e para os médicos, a causa é genética, a causa é uma bactéria, a causa é estranhamente um desenvolvimento anormal do nada, e não é assim que funciona. Deus fez tudo perfeito, e tudo tem uma explicação. Agora, irmã, na hora que você entender que o cérebro representa papai, o cérebro representa marido, o cérebro representa a autoridade superioridade, controle. Então, quando você estava grávida do seu bebezinho, do seu filho, você sofreu muito. Calada ou não, você teve que ficar sobrecarregada, porque não teve ajuda do homem, não teve a ajuda que você precisava. Eles podem ter tido algum problema, teu pai, marido, filho, cunhado, seja o que for, até patrão. E que você teve que ser o homem da casa. Veja, o que aconteceu? Você não conseguiu superar grandes mágoas, ou grandes problemas que você tentava resolver na sua cabeça. Daí, afeta a cabeça, porque crianças de zero a sete anos e meio, como eu sempre falo, elas estão conectadas por ressonância eletromagnética, ressonância do inconsciente coletivo, conectadas à mamãe. Então, tudo que a mamãe sente, tudo que a mamãe fala, pensa, age, essas frequências vibracionais, sonoras ou não, elas entram no cérebro da criança, porque a criança depende da mamãe, enquanto está na barriga, do alimento, das sensações de vibrações, de alimento, né? Então, toda essa energia que está em você, que esteve em você, passou pra criança. E afetou o cérebro do seu bebê, porque você ficou paralisada durante uma situação terrível que você passou, né? É como se seus músculos estivessem amarrados e você não tinha mais postura de tranquilidade pra você lidar com o que estava lidando sozinha. Mesmo que as pessoas estivessem te ajudando, mesmo que o pai da criança, ou seja quem for, estivesse ajudando, pra você não era o suficiente, porque não era de acordo com o que você precisava. É claro que o seu filho vai se desenvolver perfeitamente. Primeira dica, você precisa perdoar teu pai, mesmo que você diga que não tem nada pra perdoar. Não precisa fazer oração do perdão pra o pai da criança, não, tá? Porque a mulher sempre casa, né? Pelo filtro do inconsciente, casa sempre com alguém que lembra o papai, na coisa boa, na coisa ruim. Por quê? Porque o cérebro só sabe lidar com aquilo que é familiar. Então, veja, pegue a oração do perdão, que está aqui dentro deste canal, oração do perdão, puxa lá que tá lá, né? Só que faça lido. Eu coloquei o áudio da oração, que é para quem tem deficiência visual. No site www.linguagendocorpo.com.br, você vai puxar lá, oração do perdão. E imprime, porque você precisa ler, se você tem condições de ler. Você vai fazer um dia pro seu papai, o outro dia pra sua mamãe, no outro dia pro papai de novo, no outro dia pra mamãe. Assim, somando no total, 90 dias. Por que 90 dias? Por que o nosso cérebro, nossa psique, ela tem um ciclo regenerativo que a gente chama de fechamento de gestalt. Então, se fizer menos de três meses, o cérebro não deu tempo de concluir uma situação interna, mesmo que a pessoa não perceba. Se passar de três meses nessa oração do perdão que eu passei, que tá no meu site, o cérebro, ele fica meio que sem fechar, porque tem algo que ainda não terminou. Tem que ser exatamente três meses. Três meses, 90 dias. Que é o ciclo regenerativo. Abriu, concluiu, fechou. Tá? Faça. Vai anotando no calendário, na folhinha, porque todo mundo que tenta fazer essa oração, quase sem exceção, tem sempre dificuldade pra terminar. Porque o inconsciente faz esquecer um dia, faz esquecer que estava fazendo a oração, tem que começar tudo outra vez. Se você acorda de manhã, e aí você fala, ai caramba, esqueci de fazer ontem a oração. Então, naquele momento que você acordou, faça o de ontem. E no final do dia, você faça o do dia. Que aí você não precisa começar tudo outra vez. Tá bom? Faça a oração do perdão. Por que que tem que ter também a mamãe? Porque essas duas polaridades, mamãe e papai, yin e yang, girando, produzem. Yang não produz nada sozinho. Yin não produz nada sozinho. Então, essa onda vibracional que está dentro de você. Dentro de você quando você era criança, lá no seu inconsciente. Porque o problema que a tua mamãe e teu papai tiveram quando você era criança, se você não lembra das coisas, é porque tem aí um mecanismo de defesa do inconsciente que não deixa você lembrar. Porque doeu demais. Talvez você não esteja pronta pra lembrar e saber lidar com essa situação. Então, você engravida. Aí, durante a gestação, você repete algumas coisas da vida da sua mãe que não foi fácil, né? E pensa que está agindo de forma diferente. No entanto, ao nascer o seu filho, você descobre que teve uma anormalidade. Não existem anormalidades quando o casal é harmonioso. Quando existe benção que vem do papai e a mamãe seu e do papai e a mamãe do pai da criança. Porque a gente precisa entender que os ancestrais e vocês precisam de harmonia para que os frutos venham saudáveis. E Jesus deixou claro, né? Conhecemos a árvore pelos frutos. Então, é claro que os frutos não têm problemas. E enquanto ele estiver pequenininho, até sete anos e meio, você precisa se corrigir procurando um psicólogo, né? Psicólogo formado, bonitinho. De preferência, cognitivo. Claro que a psicanálise é maravilhosa. Mas no seu caso, você procura um psicólogo ou uma psicóloga cognitivo. O que é cognitivo? Vai ajudar você a ter uma aprendizagem de uma outra visão de como lidar. Eles te dão novas ideias de como agir dentro de casa, como agir na rua, né? Como que você pode mudar tua conduta ou perceber a conduta difícil que você está tendo. Por ser uma mulher que se sente sozinha e você está perdendo o seu feminino lá dentro, atingindo a cabeça do seu filhinho. Cabeça, como eu falei, representa autoridade, representa o masculino. A hora que você deixar de ter esta parte controladora por causa dos seus medos, por causa do tipo de vida e infância que você teve e começar a ver a vida de uma forma diferente, fazer o seu próprio mapa astrológico, que é cálculo matemático, o seu mapa astrológico e ver qual é a sua missão espiritual verdadeira, qual é o seu trabalho verdadeiro. Então, você vai mudar o leme da sua vida gradativamente e vai adquirir uma paz interior muito grande. Se você puder fazer também o mapinha astrológico do seu filho, porque acabou de nascer, já dá pra fazer o mapa astrológico, que antigamente, milhares de anos, se fazia o mapa das crianças e se chamava oráculo. Também, né? Antigamente. Pra que eles pudessem educar personalizadamente conforme a personalidade da criança. Tem que fazer o mapa da criança pra todo mundo saber se o filho tá dando problema ou o filho nasce com algum problema. Faz o mapa astrológico da criança porque mostra direitinho porque que ela veio assim, o que que tem que ser feito, qual é a missão dela, como fazer para melhorar a família e a criança. Claro que tudo isso vai ecoar numa sociedade. Vai melhorar a sociedade com as pessoas que têm autoconhecimento. Por falta de autoconhecimento, por causa de muita gente cartesiana ou materialista, né? Como quiser chamar, as pessoas não buscam mais o seu próprio interior. No Oriente, muita gente, até na Índia e tudo ainda, eles buscam o interior pela meditação. O Ocidental, ele só quer estudar, estudar, estudar. Ele só quer técnicas, cursos, só que não tá praticando a maneira interior, o feminino, a bondade, a simplicidade. E você, mamãe, meu raio de sol querida, né? Você pode mudar e seu filho vai curar completamente. Outra. Não é pra pedir opinião pras pessoas. Se os médicos já disseram que não tem cura, continue tratando a criança, mas não acredite no seu coração que não tem cura, porque como você que tem a autoridade total energética sobre o seu filho, você vai manter a doença nele enquanto você acredita que não tem cura. Dica final. Procure na sua cidade, no seu bairro, deve ter, um núcleo da Seishonoye. Dizem que é igreja, mas eu conheço a Seishonoye desde os meus 12 anos de idade. E ali, todas as religiões, seitas, credos, até ateu, vai lá, aprende, conversa com o preletor, e o preletor vai pedir pra você ler uma sutra e que vai limpar esse eco que vem de trás dos seus ancestrais. E a sua criança vai curar completamente. É regra. mamãe e papai mudam pra melhor, criança se cura completamente e até os animais da casa que são reflexos da energia do dono, da harmonia ou não da casa. Tá bom? Que Deus abençoe você. Tira esse ressentimento que você tem contra o hospital. Tira esse ressentimento e essa forma de culpar os médicos porque inconscientemente os médicos salvam ou eles deixam morrer sem saber conforme o karma que a pessoa tem. Então, tem gente que tá lá quase morrendo e é salva, às vezes sozinha. E tem gente que não tem quase nada e morre. Então, tenta ver que você trouxe isso. Se o seu marido ou o pai da criança moram com você, mora com você. Então, se ele não quiser fazer a oração do perdão, faça só você que já vai atingir o inconsciente do pai da criança. Vocês precisam, você e o pai da criança, perdoar o próprio papai. Tá bom? Que Deus abençoe você. E trata o seu filho com normalidade. E vá visualizando. Você fecha os olhos com toda a sua paciência, bondade e amor em segredo e visualiza o cérebro do seu filho se reconciliando com a vida, né? Veja o cérebro do seu filho se regenerando, se transformando num menino inteligente, amável, honesto, bondoso, que vai crescer, que vai pra escola, que será amado pelos colegas e pelos professores e que no futuro vai ser uma pessoa que vai ajudar a humanidade, que vai casar, ser feliz e você vai ter netos, vida normal, visualiza o que é bom. Não deixa nenhum pensamento, nenhum conselho, nenhuma técnica do mal entrar na sua cabeça ou na sua família. Porque casa que tem Deus só pensa positivo e só tem fé. Tá bom? Alegria no coração porque o seu filho vai se curar e eu tenho certeza que você vai me mandar mensagem dizendo meu filho está melhorando, estranhamente meu filho está melhorando e escute este áudio do lado do seu filho. que vai irradiar pra ele. Tá bom? Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui com as irmãzinhas, irmãs, irmãs, irmãozinhos. Nós temos aqui a Vivian e ela fala assim, o que uma mãe ausente poderia influenciar na vida de uma pessoa? Além da obesidade. Porque mamãe quando é ausente na idade da criança de 0 a 2 anos, que é a fase oral, e não olha nos olhos da criança quando está dando de mamar ou está olhando mas a mãe tem cheio de mágoas, então a criança recebe a semente da obesidade porque não deixa de ser uma mãe ausente que vai trabalhar, deixa a criança contra a pessoa, não é? A mamãe às vezes não tem culpa, ela tem que trabalhar ou ela não está bem ou ela não está feliz do amor e isso tudo irradia para a criança, fazendo com que a criança se sinta uma pessoa não amada no inconsciente. Daí a obesidade, não importa a idade, às vezes começa, cresce magro, por enquanto eu vou falar da obesidade, cresce magro e de repente com um elemento desencadeador, uma ocorrência, um divórcio, uma separação, um desprezo, aciona a semente da obesidade e a pessoa começa a ter uma ansiedade muito grande. Ela às vezes entra na compulsão alimentar e às vezes ela engorda mesmo sem comer tanto. Por quê? Porque existe uma retenção dentro dela por ela ter medo. Então tá, além da obesidade, o que é que uma mãe ausente pode provocar no filho e na filha no começo da vida e no decorrer da vida? Uma mamãe quando falta, se a criança ela foi orientada pelo papai ou por uma outra pessoa que mamãe não teve culpa, que mamãe estava sofrendo e essa criança começa a ter compaixão e esse adulto começa a ter compaixão pela mamãe até por ter morrido ou porque sofria até pela mamãe ter sido sarcástica. Tem mães que são extremamente sarcásticas, né? Que judia, que xinga, que grita. Por que que esta criança nasceu por essa barriga? Será que essa criança é totalmente inocente em questões de vidas passadas? Ela veio aprender pela dor a ser uma pessoa melhor. Então, quando a mãe é ausente, ela pode ou não provocar uma situação no futuro da criança, na vida adulta, se essa pessoa não fizer terapia. Porque não precisa ter um sentimento de abandono, né? Porque as pessoas às vezes, por não ter mãe ou a mãe ter sido ausente, ela desenvolve uma sensação de medo de perder e medo de abandono tão grande que ela não percebe que nos relacionamentos dela sejam amorosos, profissionais e de amigos, ela está sempre achando que as pessoas não gostam tanto dela quanto ela gosta. Ou sempre acham que as pessoas vão mentir pra ela ou abandoná-la. Às vezes, ela pode até terminar uma relação porque ela acha que aquela pessoa quer terminar a relação, então ela termina antes. Então, é claro que tem vários aspectos psicológicos e essa sensação de abandono e perda, ela influencia tão negativamente na vida de uma pessoa que para prosperar também é muito difícil. Para ter a família, amigos, saúde, não é? Então, é claro que a oração do perdão um dia pai, um dia mãe, isso vai eliminar completamente. Não podemos alegar que uma pessoa que tem mãe ausente e pai ausente que terá problema. Tem gente que mora em orfanato, cresceu em creche ou até cresceu pelas ruas sem ninguém e se tornam grandes pessoas. Ou seja, pela luta interior, pelo amor, pela fé, pela compreensão, pelo autoconhecimento, né? Pela oração do perdão, então se encontra portas abertas lá na frente. Então, fica tranquila porque mamãe e papai jamais vão derrubar um ser humano se esse ser humano se dedicar à fé, né? Fazer caridade com alegria porque caridade não se faz chorando, nem com dó de ninguém. Caridade é levar alegria e amor pra quem sofre. Quem fica chorando e tem pena de quem você vai ajudar, você só tá se projetando. A tristeza é sua e não daquela criança excepcional, tá certo? Então, vamos entender. Amar e perdoar. Amar e perdoar você consegue através de psicoterapia, consegue através de fazer constelação, constelar a mamãe e constelar papai, não é? E fazer também a PNL, fazer uma ressignificação da história da sua infância. Então, na hora que o cérebro muda, na hora que a alma se liberta da dor do passado e não importa ter o signo agora, parar de fazer mimimi, parar de se sentir a vítima, as portas se abrem e a pessoa cura as doenças completamente porque a doença é só um recado que a mente tá dando pra pessoa pra mudar o ritmo da vida, pra mudar a forma de pensar. Então, mamãe, claro, se foi ausente, vai gerar essa sensação que eu falei no começo, mas tudo isso dá pra eliminar através do autoconhecimento, mapa astrológico, mapa numerológico, constelação, não é? Psicoterapia, né, com psicólogo, é claro que sim. Tem gente que demora um tempão, mas se liberta de uma maneira maravilhosa e se torna uma pessoa que é tão feliz que deixa um monte de gente feliz também e vive muito bem, tá bom? E tem gente que desperta rapidamente através de uma terapia, tá bom? Então, vamos lá, gente, tem uma outra pessoa aqui, é que eu, um nome diferente, mas acho que é só o nome do, do e-mail, do site, não sei, então eu não sei, mas provavelmente deve ser uma mulher, ela diz assim, tem dificuldade para amamentar porque dói muito, e como agora nasceu o dentinho do nenê, machuca mais ainda pra dar de mamar, ela está amamentando o bebezinho já há dois anos, né, e ela tem vontade de afastá-lo, já tentou de tudo, dele largar, mas ele não larga, não larga do peito dela, não larga de mamar, e já não consegue nada, aí, deixa eu ver, a mama direita dói mais, é, quer olhar nos olhinhos do bebê e passar aquela tranquilidade, mas ela está tão estressada e tão irritada e com dor que ela, ela fica, como é que é, fica com dor tanto tempo que ela não está conseguindo, porque o nenê fica grudado nela, irmãzinha, deixa eu te dar um toque, é, não é pra se ofender, não é pra se magoar, é, eu não tenho essa intenção em nenhum momento, só que às vezes a verdade dói muito, mas é através da dor da verdade que as pessoas vão dar uma guinada na vida, tá, então eu posso dizer pra você, pra começar, você, é, tá dando de mamar há dois anos, não era pra dar de mamar no peito há dois anos, porque, no meu livro, Linguagem do Corpo, volume 3, lá eu explico como educar uma criança nas fases de desenvolvimento das crianças de um aninho até os 12 anos, e a primeira fase, que é a fase oral, ela vai até dois anos, olha só, presta atenção, quando está se aproximando um ano e meio, mais ou menos, a mãe, ela precisa dar de mamar no peito, no outro dia na mamadeira, no outro dia no peito, no outro dia na mamadeira, depois, mamadeira, mamadeira, peito, mamadeira, 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 peito, e sempre com muito amor e carinho, porque a criança percebe que a mamadeira e o peito transmite amor, porque depende do amor, e como dói, o que que dói? Quando dói o bico do peito de uma mulher desde o início, quando ela começa a dar de mamar, ela já mostra que é uma mulher dinâmica, você mostra que é uma pessoa que quer trabalhar, fazer suas coisas, que não tem muita paciência, por isso dói, que é uma maneira de não dar de mamar, para poder deixar na mão de alguém para você fazer as suas coisas, não tem nada de errado nisso, porém você, por uma moral, ou pela, sei lá, pela maneira que as mulheres da tua família, ou você aprendeu, tem que dar de mamar no peito, você não poderia dar de mamar até dois anos, tem que ir tirando devagarinho, segunda coisa, quando a criança não quer largar o peito da mãe, primeiro, ela está captando o inconsciente da mãe, quem é carente afetivo aí é você mamãe, e não a criança, a criança quando é colada assim na mamãe, é porque a mamãe inconscientemente não quer largar a criança, a mãe é que é carente afetivamente, e segunda coisa, não se ofenda, mas toda mulher que é apegada exageradamente na criança, dá de mamar depois dos dois anos, e que a criança no futuro será uma criança folgada, que vai esperar tudo de todo mundo, que o mundo faça tudo para ela, a mamãe, você, irmãzinha, você não é feliz no amor, tá, você pode até amar o pai da criança, mas você não se sente amada, e toda mulher que não se sente amada pelo marido, pelo pai da criança, ela começa a transferir seus sentimentos, seus apegos e carências para a criança, daí que nós vemos mães que criam as crianças de uma maneira que elas não conseguem, já tá com 12 anos de idade, 13 anos de idade, e não sabe tomar um ônibus, não sabe se virar sozinha, porque a mamãe fica dando ordens, é colada na criança, e como você agora quer, porque tá doendo, você não aguenta mais, você que deveria ser força e amor, firmeza e amor, tá doendo, se tá doendo, você não tem mais prazer, e a criança está captando que não há mais prazer, ela não tá tendo prazer, ela só não quer largar você, porque você inconscientemente não é feliz, e você precisa dessa extensão do seu corpo que é o seu bebê, ok? Procura terapia, psicólogo, psicóloga, pra que você consiga entender o que está acontecendo dentro de você que o nenê tá captando, o nenê só está captando, se você tiver uma autoestima maior, se você tiver o seu feminino forte, tranquila, serena, cheio de alegria no coração, você vai chegar no bebê e vai falar, mamãe agora, tá doendo muito, você vai mamar na mamadeira, eu vou ficar aqui com você, vamos brincar, mamar e brincar, se a criança começar a gritar, se a criança negar, é claro que ela tá captando alguma coisa sua, você tem que desejar, visualizar que a criança agora está mamando na mamadeira e na verdade com dois anos de idade ela já deveria estar na papinha, né, e não mais na mamadeira, mas tudo bem, a mamadeira pode até mais uns cinco meses, seis meses, o que que acontece quando chega na fase anal, que é de dois a quatro anos, não deveria mais estar na sucção, o que que é isso? a sucção, né, que é o bico do peito da mãe, ou a mamadeira, né, significa o fortalecimento da musculatura da garganta, da mandíbula, para a partir dos dois anos começar a mastigar, então ter força, tudo tem um porquê, não é pra ficar mamando, eu vejo pessoas que adoram canudo, não toma nada sem canudo, isso é uma pessoa que ficou numa fixação, ficou parado no tempo, na época de zero a dois anos, que passou dos dois anos às vezes, ou a mamada foi tão terrível que não saciou, então a pessoa está sempre assim, fumando, porque o bico do, o bico do peito da mãe é representado pela bituca do cigarro, canudo também representa o bico do peito da mãe, então as pessoas que necessitam de canudo para a sucção é porque ou elas ficaram muito tempo mamando e a mamãe não soube tirar, ou teve um desprender violento e que arrancaram o prazer dessa criança assim, rapidamente, então ela ficou com aquilo fixado, ela precisa continuar, não terminou, não passou para outra fase, que é a fase anal, e ela fica usando a sucção a vida toda, então veja, o seu filhinho, ele já deveria ter parado com o peito, e já deveria estar com papinha, só que o que acontece, como você é uma mulher dinâmica, é uma mulher que na verdade não está feliz como eu falei, você se sente irritada, e não é só porque dói, você está estressada, não é só por causa disso, é por seu tipo de vida, é o tipo de vida que você está levando, então busca ajuda de profissionais que possam te ajudar a encontrar uma forma diferente de você lidar com a vida, de amar e perdoar, não é? de fazer as coisas que você ama, seus prazeres pessoais, nem que seja um pouco, para que você possa começar a viver, e a criança automaticamente ela vai largar, por quê? no momento em que você encontra o teu eu verdadeiro, e sente prazer de estar com você mesma, a criança vai entender que ela vai gostar de ficar com ela mesma também, deu para entender? porque num programa curto assim, não dá para explicar a profundidade desse conhecimento, que pode ser até mal interpretado, você não vai arrancar de uma vez, agora você vai dar a mamadeira, tá? a papinha, só que se você gritar, se você mostrar cara feia, se você chorar, a criança não vai te obedecer, porque ela está captando a tua dor e não a tua alegria, então você vai ter que mudar a forma que está dando de mamar, com alegria, divertimento, entendeu? só com essas brincadeiras de criança e tal, que a criança participa e ela vai largar o peito com tranquilidade, tá bom? Pede ajuda, minha irmã, pede ajuda para profissionais da área de como desmamar a criança sem gerar trauma, sem ela ficar numa fixação que ela tenha que fumar lá na frente, não é? E sem passar tanto tempo desses dois anos de idade, senão ela vai ser uma pessoa folgada que espera tudo dos outros, é assim que faz a nossa psique, tá bom? Por isso que existe o ensinamento de como lidar com as fases de desenvolvimento das crianças para deixar um adulto na sociedade, né? Lançar um adulto na sociedade com tranquilidade, boa cabeça, segurança, inteligente e tudo vem da fase de desenvolvimento. Quem quiser aprender e modificar, leia o meu livro Linguagem do Corpo, volume 3, você encontra na nossa loja virtual, que é dentro do nosso site ou nas grandes livrarias, tá? Distribuidoras, vocês podem encontrar, tá bom? Gente, agora, eu vou passar a agendinha rápida para vocês. Amanhã, quarta-feira, dia 18 de outubro 2023, olha só, quatro aulas, começa amanhã o curso, acabe com a obesidade pela Linguagem do Corpo, são quatro quartas-feiras e tem presencial e tem online também e vocês vão se inscrever no 011-5574-9010 ou pelo online, né, que é o www.linguagendocorpo.com.br Se inscreva que ainda dá tempo de você fazer o curso amanhã, não pode faltar no primeiro dia de aula, nem no online e nem no presencial, tá bom, gente? Vamos lá. Homens e mulheres, olha, a partir dos 14 anos de idade, já pode fazer este curso, acabe com a obesidade pela Linguagem do Corpo. Não vou falar de dieta, podem ficar tranquilos e nem de ficar indo em academia, pode ficar tranquilo que eu vou mostrar uma outra faceta da alma das pessoas pra levar ao emagrecimento saudável, tá bom? Gente, dia 22 de outubro agora, como eu já falei nos outros programas, eu vou dar uma palestra presencial no Simpósio Internacional de Saúde Integrativa às 18 horas, às 6 da tarde, que eu vou fazer o fechamento do simpósio. Quem quiser participar, se vocês acessarem o meu site, Instagram e tudo, vocês vão ver como acessar pra comprar o seu ingresso pra ir pra lá, tá? Eles chamam de vouch, né? Pra vocês poderem entrar, vai ter a feira, é uma palestra para médicos, para dentistas, para pessoas que estão querendo saber sobre a medicina do futuro. e eu estarei lá domingo, o dia todo, com o meu livro Tote, o Hospital do Futuro para quem quiser adquirir, que foi o último livro que eu escrevi, que lançou em dezembro de 2023, 2022, tá bom? Então, vamos lá, gente. No dia 10, 10 de novembro, palestra beneficente em Itajaí, Santa Catarina, é só levar um quilo de alimento não perecível ou ração. Nos dias 11 e 12, eu estarei dando este curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo lá em Itajaí, que é das 10 da manhã até as 18 horas no sábado e no domingo é das 8 da manhã até as 16 horas, tá? Mas, um dia anterior, na sexta-feira, a palestra é gratuita, é beneficente, que você leva um quilo de alimento ou ração, tá bom? Inclusive, até pra você tirar algumas dúvidas, pra ver se quer fazer o curso ou não no dia seguinte, tá bom? Vamos lá, dia 17 de novembro, eu darei uma palestra beneficente em Portugal, em Lisboa, no Hotel Roma, tá? Também levar um quilo de alimento não perecível. E nos dias 18 e 19, eu darei o curso em Portugal, Mistérios do Universo, ou seja, Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo em Portugal, Lisboa, no Hotel Roma. No meu site, vocês vão encontrar como se inscrever, né, todo o pessoal da Europa, das regiões, brasileiros que estão indo agora pra Portugal, pra estar lá comigo, pra fazer tanto a palestra na sexta-feira, quanto o curso no sábado e no domingo, tá bom? nos dias, deixa eu ver aqui, nos dias 25 e 26 de novembro, estarei em Piracicaba, cidade do interior de São Paulo, é uma região maravilhosa, gosto muito de Piracicaba, viu? E também darei o curso de Linguagem do Corpo sábado e domingo, nos dias 2 e 3 de dezembro de 2023 agora. Eu estarei em Maringá, Paraná, também dando o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. Então, pra mais informações, acesse o site www.linguagendocorpo.com.br ou ligue e mande também sua mensagem, porque é o WhatsApp 011-5574-9010. Gente, muito obrigada, que Deus abençoe vocês, a família de vocês e todo o nosso planeta. Muito obrigada e paz profunda. Tchau.